O treino do Timão, que domingo enfrenta o Cruzeiro na Arena... Timão, por 45 minutos, domingo, diante do Cruzeiro, o Campeonato Brasileiro usará no primeiro tempo dessa partida esses meiões, ou meias parecidas a essas aqui, que são as meias do McDonald's, o palhacinho símbolo da rede de fast food, porque o Corinthians associou-se ao McDonald's na luta contra o câncer. As crianças que lutam contra essa terrível doença. Tanto ao time, a dúvida no ataque persiste. Quem será o substituto do Luciano, que machucou o joelho, rompeu os ligamentos, será operado na próxima semana? Wagner Love ou Danilo, improvisado como centroavante, ele que já atuou nessa posição, por exemplo, no começo do ano, na Libertadores da América. O Renato Augusto foi o entrevistado no dia e comentou a respeito do dilema do professor Adenor Leonardo Bach, o Tite. A gente vinha vencendo antes do Luciano entrar. A gente estava brigando entre os dois, três primeiros. Então, nós vamos continuar brigando. É uma perda muito grande, principalmente pelo momento que o Luciano vinha passando. Principalmente porque a gente estava até tentando trabalhar a cabeça dele. e o Mili estava dando uma resposta muito boa. Então, eu acho que o grupo sentiu bastante, mas não dá tempo de lamentar. Então, temos algumas opções. Aí fica a escolha do Tite. E quem entrar, com certeza, a gente vai ajudar e com certeza vai voltar a fazer gol. O Danilo é um cara de retenção de bola, não é um cara de profundidade. É um cara que joga normalmente, quando ele está de centroavante, joga nas costas do volante. É um outro estilo. O Wagner já é um jogador de profundidade. Então, por um lado você ganha profundidade, do outro lado você perde. O Danilo tem uma bola aérea impressionante. O Wagner já não é tão alto. Então, cada um tem seus prós e seus contras. E o Tite vai pesar. O Renato também já atuou nessa função, pivôzão ali enfiado entre os zagueiros, no comando do ataque, em alguns momentos da carreira dele. Mas julga não ser necessário nesse momento, até porque o meio de campo do Corinthians está funcionando muito bem. Então, a briga fica mesmo entre Wagner Love e Danilo. A definição sai no treinamento de amanhã, na véspera do jogo contra o Cruzeiro, o Corinthians líder do Campeonato Brasileiro. Mais de 40 ou quase 40 mil ingressos vendidos para esse jogo do domingo. E mais de 31 mil ingressos vendidos para o jogo contra o Santos, à volta de oitava de final da Copa do Brasil, quarta-feira. Vai de Wagner Love mesmo, né Silvestre? Não, a dúvida persiste. Wagner Love ou o Danilo. Hoje, por exemplo, os titulares apenas correram, fizeram a academia, e os reservas foram para um trabalho em campo reduzido, com Wagner Love e Danilo, um em cada time, mas reservas misturadas. Então, a definição sai no treinamento de amanhã, Garrafa. É, tá certo. Tá aí o Tite tendo que reinventar o Corinthians novamente, Michele.